Não vou deixar a Simone por nada nesse mundo, nem se a Maricruz te pedir. O ciúme é uma arma. Você nunca sentiu ciúme da Maricruz Olivares? Tem certeza de que o José Antônio é apenas amigo dela? O ataque de Simone pode ter um efeito inesperado. Ela só amou a mim em toda a vida dela. No coração dela, não há lugar pra outro. E no seu? Que lugar existe no seu coração pra mim? Quer que eu diga a verdade? Eu exijo! Nesta quinta, cinco da tarde, Coração Indomável. Coração Indomável.